Oi! Bom, primeiríssimo lugar, Feliz Dia das Mães, né? Pra todo mundo, pra quem tem mãe, que somos todos nós, pra quem tem mãe que tá viva, que tá perto, que tá longe, que não tá mais viva, que conheceu, que nunca conheceu, e pra quem é mãe, e que tem filho perto, longe, enfim, espero que vivam. Então, assim, é um dia tão importante, né? Apelos outros à parte, enfim, comprar presente e gastar dinheiro, mas, assim, é realmente um elo basal. Ele é a base na qual você pode existir, né? Ele é aquele tronco da onde saiu esse galho. É uma imagem tão antiga, tão, enfim, tão clichê, talvez, mas é o circuito da vida, né? Aí a gente vê que a gente é natureza, que a gente é corpo, que a gente é, enfim, um mamífero, que nasce numa bolsa, numa bolsinha quente, que estoura, e que vem e aprende imediatamente a respirar e falar, e comunicar, falar não. A gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende quando sai pra fora desse invólucro materno é comunicar, né? A gente chora e a gente respira, a gente troca ar, a gente já faz essa troca com o mundo, o que é meu, o que é teu, o que é dentro, é fora, o que é bom e me faz respirar, o que já é lixo e eu quero jogar pra fora, né? Oxigênio e gás. E a gente também grita, a gente chora, a gente fala com o outro. Então, parabéns por você que sustenta essa posição ou de ser um outro pra esse que te acolheu ou de ser um outro pra esse que você acolhe, né? E que concilia vários papéis e que tá, assim, na balança de ser mulher e ser mãe e ser mulher pra si e ter um corpo que tem um tipo de hormônio, um tipo de neurônio, um tipo de educação, de formação, de tradições, de história, de palavras, de, né, muita lavagem cerebral também e muita transformação, revolução, ao mesmo tempo que é um corpo que tá em constituição como um feminino pra si e pra um outro, que pode fazer parcerias com homens, com mulheres, com casal, trisal, produção independente, que vai experimentar esse cuidado com o outro das maneiras mais diversas, né? Porque eu diria que eu tô falando também com uma pessoa que não tem um filho real, físico, digamos, mas que se coloca no mundo numa posição de mãe e que cuida no materno nesse sentido, no materno de cuidar, abraçar, ser a mãe de... Então, né, quantas de nós, ou quantos de nós que são homens, que são, enfim, hétero, trans, gays e se colocam numa posição hiper-materna no mundo, de abraçar, de adotar, de se colocar como modelo pro outro se constituir, ou pegar no colo, ou quantos também não vão optar por um... Inconscientemente, né? A gente não racionaliza, a gente não planeja como é que a gente vai ser mãe no mundo. Isso também é interessante. A gente pode ocupar um lugar desse materno cuidador que abraça, que põe no colo, que é a representação clássica, né? Virgem Maria, Menino Jesus, quantas vezes assim, ou a estatuária, enfim, milenar, os seios, né? A barriga, o corpo que joca, que brota, ou a mãe mais brava, mais severa, a que exige, né? A que pode bater, ou que pode exigir, pode falar, vai estudar mais, ou vai limpar, vai se cuidar, ou nada tá bom, né? E aí pode flertar com uma exigência no ideal, ou pode flertar com uma submissão a um ideal de perfeição que tá sempre girando em torno da insatisfação, né? Então, aquela mãe que você não consegue nunca agradar, e que você, sem perceber, repete e passa a ser a mãe pra quem tudo que o outro te traz nunca tá suficiente. Por que que eu tô colocando isso assim nesse momento? pra te convidar, e isso é, enfim, o que eu queria dizer hoje, pra te convidar a se repensar como um sujeito materno, né? No dia de hoje. Qual a sua relação com aquilo que a gente chama maternidade? Como é que é que você acolhe o outro? Eu tô falando aqui sobretudo pras mulheres, mas agora que eu tô me dando conta que talvez não seja só pra você que acolhe o outro e gestou o outro no seu corpo, né? Nesse real profundo das tuas moléculas, né? E que foi sugado por isso, foi tragado por isso. Mas eu tô talvez falando pra gente repensar sobretudo nos tempos de hoje a nossa relação com o abraçar, né? O olhar pro outro e o poder suportar essa posição tão enigmática e tão difícil, na verdade, que é receber o outro. Receber. Deixar grudar, né? Deixar grudar. Mama, né? Mama, eu te dou. Brota de mim. Eu tô produzindo, né? Eu me alimento aqui pra jorrar aqui e pra você poder se alimentar disso. Eu dou pra você. Eu recebo de outro jeito, de outra forma. Eu gosto do circuito, né? Então, o materno, ele é profundamente esse circuito. Ele é ciclo de vida. Ele é nascimento, ele é gestação, crescimento e deterioração e morte porque você vai ser ultrapassado pelo seu filho. Que bom! Isso pode te angustiar, mas isso é a regra do jogo. E nós que estamos vivos agora neste ano de 2020 tão peculiar, a gente vai ser, enfim, se tudo der certo, outras gerações nascerão e transmitirão esse legado que a gente tá fazendo junto, né? Então, o materno é também muito esse ciclo. É ter consciência disso. Se você tinha algum tipo de 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 assim, alienação desse lugar de movimento do mundo, agora você quando tem um filho, quando recebe uma missão ou quando recebe algo pra sustentar, você sabe que é agora, você vai fazer esse trabalho e o filho do mundo, como a gente diz. O filho, ele vai crescer e ele vai conflitar com você eventualmente, depois ele vai dialetizar, né? Tese, antítese, síntese, vai fazer o jogo da dialética, né? Vai brigar, vai conflitar, vai amar, vai odiar, vai juntar, vai recuperar, vai pegar o que ele quer, vai jogar fora o que ele não quer, o que não faz sentido pra ele e vai fazer a vida dele e você vai aprender com isso e você vai talvez ser suplantado por isso, sofrer com isso, vai morrer e vai renascer nesse outro que veio depois de você, né? E que gerará outro e que a gente, quem sabe, nesse ano tão ímpar, a gente aprende como comunidade a fazer isso, a poder cuidar uns dos outros e se pensar como comunidade, como humanidade pra vencer esse desafio que é de um vírus, né? Que a gente tenha esse vírus do materno consciente dentro de nós. É isso. Tchau.